Salve rapaziada, na pegada aqui da feira de Abreu e Lima Temos aqui nosso amigo Moab Rações aqui viu rapaziada Tudo de qualidade aqui, ração pra boi, porco, cavalo, galinha Pra bidjou, pra cavalo acuador também Vamos dar um pinhão por ali bidjou Chegando aqui na feira de Abreu e Lima rapaziada Vocês tem também por ali ó, nosso amigo Zé Ferrador Ferrando os melhores cavalos da feira, ó lá Tá na pegada ali daquele modelo, ó a fila Será que o cara é profissional? Quando o cara é profissional tem fila assim pra ferrar Chegando por aqui rapaziada, traga aqui Se quiser dar aquele talento no seu animal Nossos amigos aqui, todos aqui Ração pros animais A pegada ali da feira, nosso amigo do canal Melhor do Nordeste também filmando ali Ó lá rapaziada E é aqui, é a entrada da feira Você encontra aqui um coquinho gelado daquele modelo rapaziada, ó lá Um coquinho gelado, cafezinho quentinho daquele modelo Carneiro, bode, cabrito A rapaziada vendendo salas e arreios aqui também Tamo junto rapaziada Eita rapaziada Falando catimbozinho de bidjou Aqui, nosso amigo também aqui rapaziada Com quadros aqui da melhor qualidade Tudo bom meu irmão? Beleza? Acessórios aqui pro vaqueiro Tudo bem? Aqui ó Tudo em acessório aqui pra vaqueirama rapaziada Desse modelo Ração pros animais Porco, cabrito, cavalo Tem de tudo e de todos os preços aqui rapaziada Na pegada nosso amigo Lacerda, selas e arreios Por ali também rapaziada, ó lá Vendendo de tudo aqui De selas e arreios Pro seu animal E de moda aqui Country rapaziada Pra rapaziada aqui Pros vaqueiros e as vaqueiras Desse modelo Olha as selas daquele modelo Olha o amigão ali Do Araspai e filha Hoje brotou aqui rapaziada Na feira de Abrei Lima Aqui ó Mais selas e mais arreios Aqui pra você rapaziada Tudo aqui em Abrei Lima Cuida que dá tempo Como é que tá meu irmão? Tudo bonzinho? Tudo na paz? Cadê bidjou? Tá ali na frente Tá ali em Lacerda Aqui rapaziada Quem também Tiver interesse De vir pra tomar um querosene Comer um tiragosto de primeira Aqui na feira de Abrei Lima Tem também Viu? Olha aí Uns animais bonitos por ali Opa Olha o bichão Desse modelinho aqui rapaziada Galera massa aí Animais Indo e vindo Animais de todos os preços De todos os tamanhos Vem tá por ali acuado Na barraca de Lacerda Beleza Olha aí rapaziada Olha lá Cavalo atrás Olha lá Olha lá Olha lá Só as máquinas Viu rapaziada Cavalo pra todos os preços Né rapaziada Tem alguns Mais fraquinhos Mais sofridinhos Com mais idade Outros com menos idade Opa Beleza E Animal de todo preço aqui De toda qualidade Animal com documento Animal sem documento Animal De todo jeito Pra vocês aqui Na feira de abrilim Rapaziada Rapaziada ali Também tomando um querosinho Debaixo do pé Da azeitona ali Na sombra Daquele modelo E tome bicho Por aqui rapaziada É passarinho É passarinho Tem hoje Olha lá Tá vendo aí rapaziada Galera ali vendendo picolézinho Daquele modelo Olha A molecada ali Se divertindo Daquele jeito E é essa pegada Aí Animal tem pra você escolher Aqui Tem cavalão bonito Gásio Aí rapaziada Picolézinho ali No grau Picelas e arreio Por todo canto Pra vender Rapaziada Bora Gugu Olha Guguzão aí Massa demais Como é que tá Olha os bichão E é desse modelo Rapaziada Aqui na feira De Abrei Lima Você encontra De tudo Pro seu animal Inclusive Animais pra você Rapaziada Compareça por aqui Olha Desse modelinho Já perdi Meu videozinho de vista De novo Cadê? Oxi Olha Quando perder Tu é só olhar pra cima Tu sabe Não sabe Não sabe Não Então comeu Hoje Não Eita Foi não Pô Foi não Foi não Foi não Laceda O prejuízo vai ser grande Daquele modelo Eita Olha Laceda Vê só Bora ver Esse é o que? Ele vem trocar o carralo dele E aí quem troca naquela merda? Ei? Mas não é meu ovo Ele vai me parir Ele vai me parir Olha pra rir Bora Vai 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 Chame de tudo Mas não chame de aquador não Que ele pega a ala Olha O cara não pode nem dizer a verdade Que ele se arreta Hoje eu tiro Hoje eu tiro Minha barriga da miséria Eita É desse modelo Eita Eita Eu aposto que você Eu trazei ele aqui Não vai vergonha não Faz não Você mostra Tamo junto rapaziada Segue Comenta e compartilha Deixa seu like aí Pra fortalecer o canal Tchau